Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo um videozão aqui muito da hora Neste domingo, dia 22 de setembro, mano, agora são exatamente 5h30 da manhã, mano Acordei, quer dizer, ainda nem dormi direito, né, só dei uma cochiladinha ali E tava aguardando já essa atualização aqui dos banners, né, que todos os dias, à meia-noite e às 4h da manhã Atualiza as missões e os banners aqui do Free Fire, mano Então a gente sempre acessa aqui primeiro, né, e traz aqui pra vocês em primeira mão Pra mostrar aqui pra vocês as novidades E olha só, mano, o que chegou aqui, ó Primeiro, esse aqui já tava, né, que desde o dia 20, ou seja, desde sexta-feira que tá esse banner aqui Que é o da carta mágica, onde você vai lá e gira cada carta por 99 e tal Pra conseguir pegar esse pacote do Griffin e o pacote da Raposa Mágica Mano, muitos youtubers falaram a mesma coisa, cara Isso aqui é a maior roubada que tem no Free Fire pra você perder diamante O único jeito mais fácil e mais certeiro de você conseguir pegar é você abrindo todas as cartas, mano Você basta você vir aqui, ó, jogar já, né Você entra e abre e elimina todas as cartas que tiverem lá Pra você conseguir pegar mais fácil Você vai gastar em média aí de 1.800 a 2.000 diamantes, mano Pra conseguir pegar essas risquinhas aqui Vamos pra frente aqui Vamos ver aqui o bônus de recarga a tempo limitado O bônus tá valendo do dia 20 até hoje, mano Essa recarga aqui e depois eu acredito que vai vir aquela prancha e aquela mochila lá do vampiro Que eu mando aqui no evento de recarga Mas vamos aguardar segunda-feira amanhã, né Às 4 horas da manhã vai atualizar isso aqui E a gente vai saber o que que virá aqui E é claro, se você quer saber em primeira mão Então se inscreve aqui no nosso canal Ativa as notificações pra você não perder, beleza? Vamos pra frente aqui E é isso aqui, mano, que é o banner especial que eu queria mostrar pra vocês Que é o banner da Revanche, tá? Vou até tirar um print aqui Deixa eu vir aqui, ó Printer Pronto, tirou um printzinho aqui Pra gente fazer a thumb aqui do vídeo, né? Então a Revanche está chegando, mano Por enquanto a gente ainda não sabe ao certo como que vai ser isso aqui Mas a gente só sabe que esse Esse a Revanche vai ser no dia 28, mano Dia 28, ou seja, no próximo sábado Vai acontecer Não sei se é um modo Ou se é um evento Mas tá falando aqui Que com o pré-registro Você já ganha 3 tickets da incubadora, mano Basta fazer o pré-registro Pra fazer login no dia Você faz o pré-registro Você vai estar pegando 3 tickets da incubadora Vamos aqui mais info É que eu não sei se pega na hora Ou se pega no dia Vamos fazer aqui, reservar Beleza Você vai pegar no dia, então, ó Reservei Então no dia 28, tá? Você vai ter dia 28 E dia... Até o dia 29 Você vai ter o dia todo do dia 28 Pra você estar coletando esses 3 tickets Então se você ainda não fez isso aqui, mano Corre Basta você ir lá em eventos Vem aqui, ó Revanche de sangue Clica aqui, ó Revanche de sangrento Tickets da incubadora E reserva os seus 3 tickets, tá? E no dia 28 Você vai estar coletando ele, beleza? Aqui, ó Login por recompensa também Da Revanche, tá? Então são aqui, ó São 7 dias de hoje Há 6 dias, né? Praticamente E 7 dias vai ser o último dia Então basta só você entrar no Free Fire, mano Toda vez que você entrar aqui Você vem aqui Dá uma olhada aqui Eu coletei aqui já no TIF Com 3 dias A gente vai estar coletando Uma caixa de arma Chama vermelha, tá? Vai estar aqui, ó Em 3 dias Com 5 dias você vai estar coletando aqui, ó Caixa de fragmentos Duas caixas de fragmentos Do Rafael E no 7º dia Você vai estar coletando Um cartão de level De personagem Level 6, mano De graça Só entrar no jogo E coletar Da hora, né? Vamos ver aqui em eventos O que tem mais aqui, ó Carta mágica Que é aquele evento mesmo Missões diárias da Gilda Esse aqui, mano Também já está valendo Já vou coletar aqui Os meus dois tickets Mais dois tickets Beleza Vamos ver o que tem mais aqui Aqui também vai ter um outro evento Esse aqui é o 30 dias Todo dia você faz login Agora eu já fiz com 5 dias Com 10 dias vai ser 500 Com 15 dias Vai ser uma tira de perna Tudo isso aqui, mano É gratuito Inclusive Essa calça diz aqui Vai ser gratuita É uma skin de calça Gratuita Desafio diário Aqui é no modo contra squad Isso aqui, cara Eu aconselho vocês Pra vocês estarem pegando isso aqui Você montar um squad Entrar com um squad formado já Tá? Você nem precisa Terminar a partida Matar todo mundo Basta você entrar E se suicidarem Vão pros barril Se matem os 4 de uma vez E já conta a partida Volta e faz tudo de novo E rapidinho você consegue Fazer essas partidas aqui, ó De 20 e ganhar A Scar Cupiro por 3 dias E a Scar A M4A1 Carnaval Também por 3 dias E também Uma caixa de fragmentos Do Joseph O novo personagem Da hora esse aqui O desafio da semana misteriosa Também esse aqui, ó Esse aqui é um desafio Por semana Todo dia É um reset diário Tá vendo aqui É um reset diário Todo dia você ganha Um ticket de ouro Um ticket de arma royale E mais 30 fragmentos Da memória do Joseph Pra isso, mano Basta você entrar todo dia E eliminar 10 oponentes Isso aqui, cara É uma maravilha também Pra você fazer No modo contra squad Porque também conta Lá você iluminou Já é partida rápida É bem corrida Então você consegue Fazer isso aqui Tão rápido, beleza? Troca de projetos Isso aqui É quando você faz a recarga Você fazendo uma recarga De um diamante Que seja Ou de Acho que é de um diamante Você ganha uma engrenagem Não é um diamante não Acho que é de 100 diamantes Sei lá Você fazendo a recarga de diamantes Você vai ganhar A engrenagem, tá? E você vai poder trocar Isso aqui Quer dizer Esse evento da engrenagem Acho que já acabou Isso aqui só tá aqui Só pra quem ainda Não conseguiu trocar Ainda pode ser trocado Tá? Se você tiver então Aqui ó Sete pedras E mais três projetos Você pode trocar Pegar lá As skins Lá dentro da incubadora Troca de token Isso aqui é lá No arma royale Você gira lá No arma royale E pode estar conseguindo Pegar esses token Aqui ó Parceiro 1 E a cada dez token Desse Você troca Por outro ticket Arma royale Novamente Beleza? Vamos ver os outros Banners Aqui ó Jogue o 4 squad Que é aquele Que eu tava falando Agora há pouco Sobre as skins Lá da scar cupido E da m4 a 1 De carnaval E também tem Esse outro evento Aqui ó Que é Jogando 30 partidas Tá? Você vai ganhar Por 90 dias Essa arma aqui Tá marcando aqui 90 dias mano Mas lá na hora Deixa eu ver aqui ó 90 dias mano Nem tá mais ela aqui ó Acho que era só Naquele dia lá Que tava valendo hein Não tá mais ela ali E a caixa especial né De todos os itens Permanentes né Esse aqui mano Não tem item aleatório É só item permanente Por 99 diamantes Cada 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 girada Que você der ali ó Vamos entrar aqui ó É essa caixa aqui ó É 99 diamantes E você vai tá pegando aí ó Um item Definitivo Lembrando que essas roupas aqui Elas não escondem colete Tá? Não esconde colete Ela não tem a função De esconder colete As calças são bacanas O boné Eu achei também Bem da hora Tá? E também não tem sapato aqui né Isso aqui é uma caixa de loot Tá? Caixa de loot Essa aqui Uma caixa de loot Deixa eu só ver Caixa de itens É assim ó Eu acho que é uma caixa de loot E aqui a Scar né A Scar Red Bull Tira asas Bem da hora né Bonita Bonita Aqui a caixa de loot Legalzinho Devia ter uma animação Bem galera Então Esses são os banners De hoje Domingão Comenta aí Se você já conseguiu Pegar alguma coisa lá Desse Olha mano Um airdrop especial 18 pontos Eu hein Bem galera É isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí dessas novidades De hoje Domingão E vamos correr atrás Mano Vamos correr atrás Aqui Vamos fazer o pré-registro Pra gente estar conseguindo Pegar aí no dia 28 Esses 3 3 Tickets Do Aqui da incubadora Beleza Mandando salve especial Pra todo mundo Que pede salve Galera Infelizmente Cara como eu disse É muito difícil Pra eu dar salve especial Aqui mano Porque quando sai a notícia Aqui ó Tipo agora mesmo São exatamente agora 22 e 9 Hoje é dia 22 de nove Agora são 5 e 47 da manhã Cara quando sai notícia Eu já corro aqui Faço o vídeo rapidão E durante o dia Eu quase não tenho tempo Pra fazer vídeo Porque eu trabalho também Mandei também Tenho que jogar Também E chego Puxado pra caramba Por isso que eu quase Não edito muitos vídeos Mas já vou só Mandando direto aí Pra vocês Pra vocês ficarem Sempre por dentro Das novidades Beleza Então é isso aí galera Eu sou Mancela Ponte Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Se não for inscrito Deixe um like pra fortalecer Beleza E salve pra todo mundo Então fiquem todos com Deus Fui